Ok, inauguração oficial da loja 2, o Líder Supermercado. Hoje, sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Uma data em que vai ficar marcada na história de Corbelia e região. Data em que o Líder abre a sua segunda loja. A primeira loja já foi sucesso, sucesso garantido. A segunda loja, a expectativa é ainda maior. Nós vamos estar conversando com alguns clientes e mostrando um pouquinho da nova loja. Vem comigo! Xibaguama, tu me dá uma olhada, eu gostei desse encarte que fizeram aqui, Xen. Olha aqui, olha, vai dizer que eu não tô bonito nessa foto aqui, né, Xen? Esse aqui eu nem espanto mais a criançada, olha aqui. Xibaguama! Mais um radialista que a gente encontra aqui no Líder Supermercado, fazendo as compras. Bom dia, seu Amadeu de Matos, tudo bem? Bom dia, Xen, é um prazer imenso estar aqui com vocês, comprando hoje aqui a inauguração da segunda loja do Líder Supermercado. Que maravilha, rapaz! Parabéns a equipe que tá aí hoje, o Júlio, tá aí a Andréia, tá toda a equipe, os proprietários aí todos também, né, lá debaixo, que é o mesmo mercado, né, é uma extensão do Líder lá da Paraná, hoje aqui, né. Tô gostando demais, tá especial de primeira mesmo. E mais ainda que eu tô gostando é do slogan ali, né, o Tiburcinho, que eu quero que tu dê uma mostradinha nele, aquele slogan do mercado, que bom, hein, rapaz? Tiburcinho tá parecendo bonito ali, hein? Bem, o atendimento continua o mesmo, né, a qualidade da carne, da bebida é tudo igual, né, só que é o seguinte, o espaço ficou muito bom, gostoso de a gente andar por dentro do mercado, andar com o carrinho pra lá e pra cá, o açougue separadamente, muito bem caprichado, a parte da manificadora separado caprichosamente, a parte das verduras, olha, tá uma maravilha, com todo mundo que eu falei aí, tá gostando demais mesmo, olha, tá chegando mais gente aqui, hein, gente de rádio aí, né. Xí, barbara, mas tu me dá um olhar, tem quase um chapéu igual, ixi, eu só não vou tirar o nosso chapéu pra trocar porque ele é careca, né, Xí, que barbara, tem coisa, né. Como é que tá seu Toninho, milhão? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Melhor, melhor fica melhor. Melhor fica melhor. Vira a festa. Vira. Tá achando do Líder 2, hein? Tá ótimo. Tá baguado e bom? Tá, tá bom. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito e bem. Bom, bonito e baguado. Baguado e bom. Em clima de festa, loja 2 do Líder Supermercado, agora a gente vai estar falando aqui com o Mário. O Mário tem uma grande história que você já vai ficar sabendo no vídeo. Primeiramente, bom dia, Mário. Bom dia, meu amigo. Foi você que trouxe a Maria Macia, grande e responsável pela qualidade que é hoje as carnes aqui no Líder, é verdade? É, eu conheci a Maria Macia na Mercado Copacol. O meu cunhado era gerente lá do açougue. Indiquei o açougue do nosso amigo ali, o Júlio, aqui do Líder. E aí, de carne boa, a gente não sabe assar, né, mas a gente entende, né? Aí indiquei para os caras aqui, os caras vendem carne com força. E aí tá o resultado, né? Maria Macia não tem coisa melhor, né? Com certeza. É a marca que pegou. Falou em carnes. Mas o pessoal sabe que no Líder tem carne boa, você não vai fazer fiasco caso de a visita na casa, né? Ah, o com Maria Macia não faz fiasco. Você pode errar o churrasco, você não erra. Estão até chutando na câmera, hein? Você vê a mulher ali, ansiosa comigo, olhando a Susan entrevistado. Ela disse, para de falar, Mário. Não. Ô, meu amor, eu te amo, tá? É isso aí, grande figuraça, Mário. Um abraço, Mário. Um abraço, meu querido. Eu queria mandar um abraço e um beijo todo especial ao amigo Júlio, cara. Opa. Ô, rapaz, pesa num guripão isso aí. É, olha só. O Júlio, o Jair, entendeu? Pode se esconder lá, Júlio. Tá achando que tá rosinha, tá que nem um salmão lá. E não quer vir falar. Tá fugindo do microfone, vai ter que falar até o final do vídeo. Vai ter que vir, vai ter que vir falar, sim. Não vai ter jeito. Eu vou ficar incomodando ele aqui a tarde toda. Mas que barbaridade, mais um vereador aqui chegando, visitando a loja 2 do Supermercado Líder. Quem tá achando a loja 2 do Líder? Sucesso, lindo, gostoso, ambiente agradável, né? Quando aumenta a clientela, aumenta o mercado também, né? Aqui dentro é um lugar aconchegante, agradável, familiar, né? O povo gosta, né? E agora os gurias aí são sucesso mesmo. E agora os gurias veio à tona, brotou o Império Pambiano, já trazendo o soberano, no trono de um flete baiô, aiô.